E o Fala Galera, aqui é o Brunelli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Carlos Salvador e estamos de volta com o nosso Motocarreira Jogador com o Vitor Roque no Barcelona Episódio de hoje é muito importante porque a gente tem os últimos dois jogos aqui da fase de Liga, né, da Liga dos Campeões que a gente vai enfrentar o Benfica e o Bergamo Cáutio, pra quem não sabe, né, é a Atalanta Esses jogos são importantes porque atualmente a gente tá em oitava colocada ali com o Barcelona, galera e seria interessante a gente subir um pouquinho mais nessa classificação O episódio de hoje também marca o final da janela de transferências, né, acredito que o Vitor Roque não deva receber propostas, beleza Teremos também jogo aqui pela Copa da Espanha E esse jogo é importante também, né, são as quartas de finais contra o Raio Valecano Lembrando que o Real Betis, o nosso antigo clube, galera, eliminou o Real Madrid nas oitavas Então a gente tá tentando aí fazer uma final entre Barcelona e Real Betis, seria interessante E olha só, galera, eu acho interessantíssimo o fato do Barcelona ainda não ter contratado um lateral esquerdo A gente vai com o Gerardo Martin ali na esquerda O Baldé foi vendido, né, não sei pra quem O time tá cansado, mas é o time que tá na tela aí Como vocês tão vendo então agora, Ter Stegen, Christensen, Araújo, Danfes e o Gerardo Martin, né, que eu acabei de falar Garcia, De Jong, Guerrafinha, Fati e Omo E lá na frente o Vitor Roque Finalmente aí o Hans Flick tá colocando o Anso Fati ali de meia esquerda Que é a posição que ele tem que jogar e o Omo de meio atacante e não o Fati, né, ou Pablo Torre que seja Só que a questão do lateral esquerdo me incomoda um pouco ainda, galera Acho que o Barcelona, em vez de ter contratado um centro-avante, né, devia ter contratado um lateral esquerdo pra gente fechar esse time redondinho Enfim, bola rolando Boa, ah, não deu Jogo valendo, vamos lá pra cima do Benfica É importantíssimo a gente vencer essa partida aqui, vamos lá Pode vir, Fati Pode vir que aqui é tigrinho Pode vir que aqui é tigrinho, pai Aqui é tigrinho neles Ó só, que isso Que jogada do Vitor Roque Que defesa do goleiro Jogadaça, galera, jogadaça Araújo Gol dos caras Puxa vida, mano Que gol feio, cara Ah, é inacreditável ter tomado esse gol aí, galera Não, 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 não Fim de papo na primeira etapa Mano, por enquanto 1x0 pro Benfica Péssimo resultado, viu Ah, mano, os caras ficam andando com a bola Meu time não dá um bote Olha lá Só cerca, mano Que isso Os caras brincando, galera Nem o R1 pra correr eles devem estar usando, sabe Mais um, ó 3x0 pros caras, mano Puxa vida Chegou Ah, mas aí não vai adiantar nada, né Ah, mas o goleiro pegou de toda forma E vai acabar o jogo, galera Fim de papo 3x0 pro Benfica, irmão 3x0 É, sem muito o que dizer, mano Péssimo jogo do Roque e do Barcelona no geral O Barcelona deu 6 sinalizações Acho que 3 ou 4 foram do Victor Roque, né galera Agora eu não lembro Mas é isso aí E antes de continuar Um recado pra você aí Que é fã do UFC 25 Se você quiser dominar o jogo Eu recomendo pra vocês o conteúdo FC 25 Elite Do Carlos Salvador O link vai estar na descrição E com esse conteúdo Você vai conseguir dominar o UFC 25 De ponta a ponta Você vai entender tudo sobre Tática, gameplay Sliders Enfim Tudo que você precisa saber Pra dominar o UFC 25 E se tornar um craque nesse jogo Vai estar aí no conteúdo do UFC 25 Que está na descrição Beleza? Acessa lá Adquire E depois você vem nos comentários Me contar se você gostou ou não Eu garanto que você não vai se arrepender De adquirir o conteúdo do Carlos Salvador Derrota essa que jogou a gente lá Pra décimo primeiro, né galera Próximo jogo Se a gente ganhar Chega a 16 É, 16 ainda é a pontuação lá do alto, né O Bar de Munique ainda não jogou Eles vão jogar Bom, se eu não me engano Do primeiro ao oitavo Que vai direto pras oitavas, né E o restante vão pra um mata-mata É algo assim Enfim É complicado, né galera É complicado Mas enfim Temos jogo agora pelo Campeonato Espanhol Contra o Valencia Que é atualmente O décimo sexto colocado Não estão numa fase boa E obviamente vão querer recuperar Agora contra a gente, né Vencendo essa partida A gente chega aos 42 pontos Vão torcer por um tropeço Do Atlético de Madrid E que Real Madrid E Real Sociedad Também tropecem, né Pra esse jogo aí São poucas as alterações, né Como o Pablo Torre na esquerda E o Koundé também na esquerda No lugar do Gerardo Martins, galera Mas esse é o time Estamos cansados Mas vamos pra cima do Valencia Vamos nessa então Bola vai rolar Rolou Tá valendo Pra cima da equipe do Valencia Estamos jogando fora de casa Aqui no Mestaya, né Mestala A casa do Valencia É... Vamos ganhar esse jogo Ah não, a gente tá em casa, galera Sorry Ih, Hugo Duro Que isso, mano Os caras tiraram a gente Pra Cristo hoje, pô Para, mano Que isso Tira o Ter Stegen do gol, mano Tá dando não O cara tá pegando nada Tudo São... Nos últimos 90 minutos E mais nesse comecinho de jogo Ter Stegen tomou 4 chutes na baliza E ele tomou 4 gols Aproveitamento de 0% do cara Que isso, mano Cobra curto Cobra curto Não lança em mim Polícia, hein, mano Aí é brincadeira Rafinha Vai pro gol Vai pro gol Vai pro gol, Rafinha Vai pro gol Ah Não Pá, foi Ah, desculpa Desculpa Que gol feio, mano A jogada foi bonita Mas Eu não pedi essa bola Eu falei Vai o gol Olha lá Aqui, mano O passe do Rafinha foi Eu acho que o passe foi pra mim Mas como eu tinha avançado O Omo recebeu e tocou, mano Tá Não foi um gol tão feio assim Pelo menos a gente empatou o jogo Vai no Rafinha Rafinha Pode vir, Rafinha Que bola Vitor Roque Na cara do gol Faz o passe Rafinha Já cabi Que defesa A bola sobrou ainda Ó, pode vir Era aqui Rafinha É nóis ainda Ó Vitor Roque Parte pra dentro da marcação Vamos Faz o passe Não deu Último lance do primeiro tempo Me solta Vem aqui Pode vir Pode vir que é caixa Pode vir que é caixa Não foi Vai acabar o primeiro tempo aí, rapaziada Opa Ah, não acabou Não deu Acabou Fim de papo Um a um A gente tá jogando bem, galera Manter esse ritmo Que a gente consegue virar essa partida E a gente tem que ganhar Pega Boa Vamos Pra cima, pra cima Contra-ataque Omô Vai lá embaixo Vai lá embaixo Isso Pablo, pode vir Valeu, Pablo Vai lá No Rafinha Sua Rafinha Sua Rafinha Sua Rafinha Pro gol Omô Ele mandou No Tigrinho Que defesa Do Mamar Do Ashville Quase a virada Do Barça Galera Pega Pega Tá de brincadeira Não É brincadeira Um gol desse Cara Pô, velho Ah, não, mano Não, 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 não Ô, Telesteg Me ajuda, pô Me ajuda Olha o gol que você toma, Telesteg Nossa senhora, velho Poxa vida Vem, vem, vem Pode vir Pra quem? Pra quem? Lamine Sua, Lamine Vai pro gol Vai pro gol Lamine Vem aqui então Boa Vitor Roque Travado Aí eu devia ter tocado, galera Aí agora eu me precipitei Vem, Omô Vem, Omô Isso Vitor Roque Limpa a marcação Golaço Golaço Pega a bola lá Pega a bola lá Vamos Vamos Dá tempo ainda Dá tempo ainda Boa, Rassiflick Mas no próximo jogo Eu não quero ter Stegen, não, mano Golaço do Tigrinho agora, hein, galera Que que é isso Lembrando que Tigrinho tá brigando pela artilharia do campeonato espanhol contra o Vinícius Júnior, tá Esse gol é muito importante Golaço Ih, roubei Roubei Vem, vem Vai, Rafinha Faz o gol, Rafinha Faz o gol, Rafinha Ah Brincadeira, galera Eu não acredito Aí vai acabar o jogo Eu não tenho mais estamina pra correr, não Ah, já era Puxa vida Vamos, time Vamos Não vai, não vai Olha lá Os caras passeiam em campo Capaz de nós tomar o terceiro, ó Puxa vida, Rafinha Não, o zagueiro ali foi monstro O zagueiro ali foi monstro Vou tirar os méritos do cara, não Mas era o gol Era a virada Eu ia pedir a bola Tipo Eu pensei no hat-trick Mas ao mesmo tempo Mano, eu só pensava Pô, o gol Tem que fazer o gol Então, tipo Nem deu pra... Eu devia ter sido egoísta Não, Vitor Rocha Culpa não foi sua, não Pô, que isso Não é feito dois gols Com esse empate A gente permaneceu em um quarto colocado, galera Então não é de todo ruim, né Real Madrid... É, o Real Madrid é uma disparada Nove pontos agora do Real Madrid A gente está, hein Três jogos, né Nove pontos E a Real Sociedade ainda não jogou Podem jogar, ganhar, ir pra 46 E também complicar as coisas Agora a gente tem jogo contra o Bergamo Calcio, né Que seria a Atalanta aqui pela Liga dos Campeões Que está ali, hein Cadê a Atalanta? Eles estão em quarto colocado Rapaz Bom, se a gente ganhar, galera Vamos pra 16 pontos É isso, né A gente está com 13 Se a gente ganhar, vai pra 16 Sobe aqui e embola com geral Então, contra o Bergamo agora A Atalanta é ganhar ou ganhar, mano A gente não pode vacilar nesse jogo Chegada de novo o atleta Meu Deus Aqui nas notícias Mostra quem o Barcelona contratou, galera Não mostra Porque ali são os outros jogos Quem chegou? Cancelo? Aí sim, mano Eu vou fazer uma festa de boas-vindas Tão feliz que eu estou com essa contratação Agora sim a gente tem lateral esquerdo Porque com certeza o Cancelo vai ser jogado lá pra lateral esquerda Ah, não, galera Agora eu fiquei feliz, mano Cadê? Deixa eu até confirmar aqui Se é o Cancelo mesmo que chegou Cadê? É ele mesmo, galera Vamos! O Barça... Caraca, que incrível Incrível O Barcelona contratou o João Cancelo Aqui ele estava no Al-Rilau, galera Vocês sabem, né? Fantástico E eu reclamei no começo do episódio Pô, tem que contratar um lateral esquerdo E eles contrataram o melhor possível Na minha opinião, obviamente E olha só, galera Além de contratar o João Cancelo O Barcelona vendeu o Memphis lá pra Juventus Estão rasgando dinheiro Contrataram o Memphis por 39 milhões Cara, é... Foi a grana mais ou menos que gastaram no Cancelo, né? Nossa, e falando em campeonato espanhol O Tottenham contratou o Griezmann, né? Ele tirou o Griezmann aqui do nosso campeonato espanhol Olha o Léo Cate Que pesadela Essa sessão de comentários aqui é muito boa Mas enfim, galera Vamos pro jogo aí contra o Bergamo Contra o Atalanta E isso! Agora... Olha essa linha defensiva, meu irmão Telistegen Eu tô um pouco desconfiado dele, tá? Danfri, Zaraú O Cristian e Cancelo Agora sim temos uma linha defensiva O meio campo também tá perfeito ali Com o Fati na esquerda Como aonde ele tem que jogar Era pra ser o Ferran Mas deixa pra mim o Fati é melhor Homo centralizado Como tem que ser E o Rafinha na direita Perfeito, mano A dupla de volantes ali pra mim também tá boa Garcia e De Jong E o Victor Roca ali de titular Perfeito Pô, galera Se o Barcelona quiser e puder contratar Talvez um volante Pra fazer dupla com o De Jong Não vejo tanta necessidade Mas um ponto esquerdo ali Melhor que o Ferran Eu acho que seria top Mas pô Os caras ouviram nossas preces E trouxeram o lateral esquerdo Agora sim Estreia do Cancelo, hein? Vamos lá Vamos nessa É libertador Atalanta Olha, eu já vi o Zaniolo ali, hein? Belo jogador aí da Atalanta Vamos nessa Tô empolgado aí, mano Estreia do Cancelo Vambora, vambora Bola rolando o jogo valendo Pra cima deles, hein, galera Zaniolo Decateler Vou colocar esse lance aí Pra mostrar pra vocês, galera Defesaço do Tristeg Ele tá Tá precisando de moral Tô aqui no rebote, hein? Ó, ó Tô no rebote O gol que o Tristeg Entumou, meus amigos Simplesmente inacreditável, Tristeg Falha total, galera Ah, tá de brincadeira, mano Falhou muito Ó só Nossa, Tristeg Aí não dá pra defender o Sema Ô, Hansi Flick Pede pra diretoria Trazer um goleiro novo Boa, João Cancelo Vai no Omo Vai no Omo Vai no Omo Aqui no mim, então Vai Vem Omo Vem que eu vou chamar você pro jogo, hein, Omo Toma essa bola Omo Que defesa Voltou, Rafinha Vai tomar o tirambaço Carne pegou Acabou o primeiro tempo, mano A gente tá perdendo de novo Ó lá Rafinha agora fez força Pra deixar o cara passar, mano Ó só Ó o 2x0 Tristeg Pegou Tá difícil as coisas, galera Tá difícil as coisas É, por enquanto Tamo perdendo 2x0 Tristeg Tá uma piada Nesse episódio, mano O jogo Acabando A gente perdendo O Yamal pegou a bola ali Ficou girando Tá ligado Pô, decepcionado com esse resultado aqui, galera Decepcionado Total Contra o Benfica, beleza Mas aqui eu tinha certeza que a gente ia ganhar Não, e o Barcelona acabou de contratar o Cancelo Já parece que o Liverpool tem interesse E uma proposta vai ser feita O Cancelo acabou de chegar, pô A gente não pode perder ele, não Bom, chegamos nas últimas horas aqui de transferências, galera Ó, tem o boato que o Barcelona quer contratar um meio esquerdo ali Adrian Liso Não sei quem é Aqui são as transferências mais recentes, né E as transferências mais caras Beleza Vou avançando aqui Qualquer novidade eu mostro pra vocês E o Barcelona vendeu o Eric Garcia pro Galatasaray, mano Por 28.9 milhões Que isso? Bom, última hora de transferências aqui Essas são as mais recentes E essas são as mais caras, né Não apareceu mais nada aqui do Barcelona Bom, dando uma olhada rápida aqui no time, galera Os goleiros se mantiveram, né Laterais esquerdos a gente tinha só o Martinho Agora Cancelo foi contratado Maravilha Aqui na zaga, agora a gente ficou com poucas opções, né A gente tinha o Inigo O Christensen O Araújo E o Eric Garcia Que jogava tanto como zagueiro Quanto como volante, né E aí venderam o Eric Garcia Lateral direito a gente tá bem servido Com o Danfres e com o D Maravilha Pra volantes Ah, o Barcelona contratou aquele meio esquerdo lá O Adrian Liso Pô, ele pegou a camisa 8 Eu devia ter pegado essa camisa 8, né, galera Em vez de deixar ela livre aí pra... Enfim O Barcelona contratou esse meio esquerdo aqui Pra volantes a gente só tem o Casadó Mas que jogam lá como volante A gente tem o De Jong Então a gente só tá com duas opções Pra MC Pra volante O Adrian Liso não O Mar Casadó Que é um bom jogador E o De Jong Pro... De meio atacante a gente tem algumas boas opções aqui, né Que no caso seria o Omo e o Pablo Torre Fati pra mim é meio esquerdo Eu não sei porque aqui ele tá com meio atacante E tem o Torres também lá Pro lado esquerdo a gente tem o Torres, né E pelo lado direito o Rafinha e a Mal Pra atacante a gente tá com o Leva Pra o Vitor Ferguson E o Vitor Roque Bom, é isso, galera Mostrar pra vocês a artilharia aqui da La Liga como está, mano Ó só, Roque e Vinícius Júnior brigando ponto a ponto Ponto a ponto não, né Gol a gol E olha só, galera A Liga dos Campeões terminou dessa forma aqui, tá Esses são os 8 primeiros colocados Manchester City deitou aqui na competição E aqui são o restante, né A gente acabou ficando em 15º Vai pra pré-oitavas de final, né Que é o mata-mata antes das oitavas de final E a gente vai enfrentar Eu não sei quem ainda, tá Só mostrando pra vocês aqui o resto da tabela Vamos enfrentar o Mônaco Beleza Essas são aqui as oitavas Shakhtar e Benfica Galway e PSV Lombardia Meu Deus E Leverkusen Milan e PSG E a gente vai ter aqui O Salzburgo contra o Borussia Girone e Aston Vila É... Mônaco e Barcelona E também o Stadebrecht e Stuttgart Beleza? E esse jogo já caiu aqui Tranquilo E olha só, galera Apareceu aqui a entrevista com a imprensa Que vai estar disponível daqui a pouco E encontrem ex-companheiros Convide um companheiro do Real Betis Para uma festa Pô, com certeza, velho Proamente é o Isco, hein O Isco e o Los Celso A gente tem jogo agora contra o Alavés, galera 19º colocado da La Liga Pô, esse jogo aqui a gente tem que vencer E como eu havia falado pra vocês Casador e De Jong São as únicas opções que a gente tem no meio-campo Então são quem vão pro jogo aí Vambora Vamos lá, galera É o 19º colocado, velho Se a gente não ganhar do Alavés Com todo o respeito Mas, pô Se a gente... Ó É isso aí Já começa assim Não ganhar do Alavés A gente não ganha mais de ninguém, não A gente tem falta aqui Vai ser o primeiro lance de jogo, hein, galera Eu acredito Vou tentar mandar pro gol Vitor Roque é o bratedor oficial das faltas, hein Tem que respeitar Vamos lá, Roque Manda pro gol essa daí Vitor Roque Que golaço Vamos, Vitor Roque O batedor de falta oficial do Barcelona Que golaço, Vitor Roque Por essa nem você esperava, hein, galera No... Que isso Alá Memphis Depay contra o Atlético Paranaense Que golaço, mano E o primeiro tempo vai acabar Ele acabou Fim de papo, hein Caraca, galera Que golaço desse homem aí Vitor Roque de falta Rapaz, que lapada, velho Vem, cancelou Valeu, moço Cancelo é parceiro Vitor Roque Passou do primeiro Ah, vai daqui mesmo Vitor Roque Defesaça Volta aqui Rafinha O que aconteceu? Ah, impedido Ah, não Tristegue, por favor Tristegue Polícia, mano Nossa, o episódio de hoje Tá difícil, galera Muito difícil Ó, que barba do maluco, hein De respeito Que isso Isso Jogadaça Ah, galera Esse episódio Esse episódio não é nosso Não, mano Esse episódio Sem vitórias Ah, só falta, mano Só falta Só falta Boa Os caras virou, mano Os caras virou De virada a gente perde, mano Que virada absurda, galera A gente ganhou aqui o atleta do mês Mas O que importa é o time, né No caso, a gente não tá ganhando nenhum jogo A gente continua em quarto lugar O que é bom Mas É, o Real Madrid parece que perdeu Bom, beleza Maravilha Dois dias depois dessa derrota Pro Alavesa A gente tem jogo eliminatório Pelas quartas de finais Contra o Raio Valecano E esse é o time, velho Olha esse time, galera Meu Deus Vambora, vambora Vamos nessa, mano Um pouquinho desanimado E desmotivado Quinto jogo do episódio de hoje, hein, galera Foram duas derrotas E dois empates É isso, né Foi Então, mano Não, foram três derrotas, né A gente perdeu os dois jogos Pela Liga dos Campeões E a gente empatou Contra o Valencia E agora, com dois minutos de jogo A gente já tem um jogador amarelado Isso Que bola Do Adrian Liso Vitor Roque Acelei Falei mal do Liso E olha o passo que ele deu pra mim Olha só Vai, Cancelo Bate pro gol Pode bater pro gol Ah, o Cancelo tocou pra mim Puxa, Cancelo Eu não pedi essa bola, amigão Opa, mas foi falta, hein Mais um gol de falta Será, galera? Será que é mais um? Ai, meu Deus do céu Agora eu fiquei nervoso, mano Agora botou pressão Vai lá, Vitor Roque Se passar da barreira, é gol Ai, caramba Foi quase, galera Foi quase Nem vai ter replay, mano Não tem pra gente É o De Jong na bola? É, pelo tamanho e pelo cabelo, é Olha o Christensen Vai, vamos Adrian Liso Nunca critiquei O meu camisa 8 Tá lá 1x0 A gente abre o placar Vamos Cancelo Vem Vem Que bola Que bola Aqui eu não perco, não Aqui eu não perco, não Aqui eu não perco, não Aqui eu não perco Vitor Roque É o Tigrinho Faz o Raul Eu falei que eu não perdia Não tinha como perder esse goianão, rapaziada Ah, pelo amor, mano Espanta essa má fase, time Liso Liso Pablo Ó Ah O goleiro pegou Tira essa bola daí Ah, Telesteg Porque te quero Vai acabar o primeiro tempo, galera E acabou 2x1 Se o jogo tivesse terminado 2x0 o primeiro tempo Eu ia pedir substituição Porque o Roque tá muito cansado E o próximo jogo acho que é daqui 2 ou 3 dias também Mas enfim Vamos voltar pro segundo tempo Com o Dentro no lugar do Casador, galera No meio campo Esse time tá uma bagunça, velho E a gente vai tomar o gol aqui Não vai tomar porque o Vitor Roque tava lá, rapaz Pabllo Isso Vitor Roque E do louco De onde os caras arrumaram essa falta aqui? Essa falta aqui não existiu, não, galera Nem vi Mas tá bom, né Vamos lá, Vitor Roque Faz o gol de falta aqui, Vitor Roque Que isso? Dois gols de falta hoje, hein, galera Tá bom? Vocês querem mais? Ó Nossa senhora Deixa eu tirar minha facecam aqui Pra vocês poderem ver o replay Com mais qualidade, né? Olha isso, galera Tá em choque, galera Tá em choque, goleirão Gol do Vitor Roque Esse gol aí foi pra classificar, galera Esse é o gol da classificação, mano Pode acabar o jogo aí, ó 89 Vamos pra 90 aí Um de acréscimo Já parei, já Classificamos, galera Finalmente uma vitória, né? Pô Cinco jogos A gente perdeu três Empatou um E agora a gente finalmente vence Dois gols do Roque E dois golaços, né, mano? Mais um gol de falta, hein? Hehe Olha só os classificados Para as semifinais Espanhol eliminou o Vídea Real A gente, né, acabou de eliminar O Real Valecano O Atlético de Madrid Passou pela Real Sociedad E o Betis passou pelo Elche Olha só O Betis, mais uma vez, galera Metendo 3x2 3x2 no Real Madrid 3x2 no Elche Se não tiver sorteio A gente pega o Espanhol E vai dar Atlético e Betis Se tiver sorteio São outros jogos E, é, não tem É, realmente não tem sorteio Então, Real Betis e Atlético de Madrid Se enfrentam ali nas semifinais Espanhol e Barcelona Galera Galera, não, né Real Betis Ganha esse jogo do Atlético de Madrid Vamos fazer uma final Entre Betis e Barcelona Claro, a gente vai tentar Ganhar o clássico aqui Também contra o Espanhol Mas, enfim Temos jogo agora Pela La Liga Contra o Sevilla Que é o sexto colocado, galera Se eles ganharem esse jogo Eles vão para 41 pontos E a gente perde posição na tabela E Atlético de Madrid Real Madrid Real Sociedad Já estão se distanciando demais Aí do Barcelona, né Então a gente tem que subir na tabela E esse é o time Que não descansa, né O único jogador Os únicos jogadores descansados aí Foi quem não jogou o último jogo, né Araújo com o D Que entrou no segundo tempo Homem Rafinha O resto do time, galera Tá podre Vamos nessa Estamos aqui no Ramon Sanchez Pizuan Pra cima deles, galera Vambora, vambora, vambora Bolaça do Daniomo Opa Que isso Opa, vermelho, pô Último homem Ah, que isso E agora eu vou ter que fazer o gol de falta, né Galera Já acostumei, né Os cara acostumou Agora toda hora tem falta Pro Vitor Roque bater Hum, acho que eu bati um pouco forte demais Vitor Roque Na trave Vai Rafinha Vai, casador Ah Eu bati bem, mano Bati bem Um pouquinho assim Mais pro lado Era gol Mas foi na trave Fim de papo na primeira etapa, hein, galera Por enquanto Zero a zero Porque aquela falta O Roque mandou na trave Aqui, Fati Bola não tá impedido, não Não tá Não tá Roque Segura Só fazer, Daniomo Ai, valeu, valeu, valeu Casador Aqui, Omo Vem Ai, Omo Podia ter tocado pra mim, Omo Sobrou Não valeu Não valeu Ah Impedido Impedido Aqui no Roque, ó Bolaça, pai Agora é gol Agora esquece Vitor Roque Vai, pega o rebote Vamos Tá lá Pablo Torre Era o que a gente precisava De gol Vamos Passe absurdo do Rafinha também, hein, galera E aí o rebote É isso, né Tá lá Não Eu não pedi essa bola justamente pra você não errar esse passe, meu amigo Um minuto de acréscimo Meu Deus do céu Isso Tira daí Tira Aperta quadrado Tira, 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 tira Fim de papo, galera A gente vence o Sevilla Um azerinho Gol de Pablo Torre Tá ótimo Um azeria goleada E, pô, com essa vitória a gente segue ali em quarto colocado, galera Porém, Real Madrid e Atlético de Madrid, eles estão com 49 ainda Então, a distância de 9 caiu pra 6 pontos Ainda é alcançável Real Sociedad também é 2 pontos só Então, por enquanto, as coisas ainda não estão alarmantes aqui no Campeonato Espanhol Ah, já temos chance de título, né E, pô, mano, deixa eu ver aqui, ó A gente jogou contra o Benfica A gente perdeu pro Benfica, pra Atalanta e perdeu também pro Alavesa Aí depois a gente empatou com o Valencia e ganhou do Sevilla É, empatou com o Valencia, ganhou do Real Valecano e do Sevilla Eu não vou terminar o episódio de hoje com 3 derrotas e 2 vitórias só, né, galera Eu vou fazer o seguinte, eu vou enfrentar o Mônaco Pra tentar, pelo menos, equilibrar aqui, deixar 3 vitórias e 3 derrotas, né Que aí fica mais certo E a gente fecha a sétima partida do episódio com esse jogo aqui, né De ida pela Liga dos Campeões O problema é o tempo de descanso, né, galera Dois dias, ó O Roque já tá cansado Vamos jogar agora, descansa mais dois dias Raio Valecano, mais dois dias e Mônaco Só depois do jogo contra o Mônaco que a gente vai descansar 4 dias É, pra esse jogo é um absurdo de cansaço o Victor Roque, né, galera A gente deve tá com o que ali? Uns 65, 70% da barrinha Mas é isso aí, vambora Mata-mata da Champions agora, né, galera Playoffs, a gente não conseguiu ficar entre os oito Então, infelizmente, a gente tá na pré-oitavas da Champions Vamos lá, bola rolando, jogo valendo Pra cima do Mônaco Toma Me solta, me solta, me solta, me solta Quem é esse cara aqui? Pablo, Pablo, Pablo Vitor Roque Vacilei, meu irmão Deixar seu Pablo ir pro gol Fui fominha aqui Ai, acabou Fim de babo da primeira etapa Eu ia receber um passe bom ali do Pablo Torre Eu já tava imaginando mandar ele pro Omo Por enquanto, 0x0, galera O jogo tá difícil, mas Pelo menos a gente não tá perdendo ainda Vai, vai, vai embora, vai embora, Pablo Torre Faz o gol, Pablo Torre Ah, vamos Nem sei o que aconteceu Teve uma falta ali no meio campo Eu vou deixar a jogada desde o início Eu toquei ali pro De Jong E o De Jong mandou a bola pra frente E gol do Barcelona Vambora, ó Ó a união desse time Que coisa mais linda Que bola Não, não, não Não, não Mano Que palhaçada é esse Teristegui No episódio de hoje, galera Que palhaçada é esse Teristegui No jogo de hoje Que goleiro piada, mano Não é Olha isso Olha onde o cara tava Ele mandou por cobertura Com o Teristegui Embaixo da trave E o Teristegui conseguiu tomar esse gol Não faz sentido Olha isso Ó Fica em pé, Teristegui Fica em pé Ah, tá de sacanagem, mano Aqui, Pablo Torre Vem, Pablo Vem Que bola Vitor Roque Pega o rebote Vamos, Rafinha É isso Valeu, meu brazuca Rafinha Little Ralph 2x1 A gente volta à frente No placar, galera Não tá, não tá Não tá, não tá Não tá impedido Vitor Roque Vamos Calma Calma 3x1 Então a gente faz o jogo Aqui contra o Real Valecano Beleza Contra o Mônaco Faremos também o jogo Aqui contra o Las Palmas Aí teremos esse jogo importante Semifinais da Copa da Espanha Contra o Espanhol Clássico de Barcelona E a gente também vai fazer as partidas Tchau